Esta canção é para todos os meus primos O mundo de alegria para este canal Cantosa de mar e luz O Carlos está campeão O homem velho Do que andas por armas Ai, ai, ai Vem o taíra Ai, o meu armário Do que andas por armas Ai, o meu armário Do que andas por armas 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 venue Iovem no fundo A mente é feliz Degenua no frio A mente é feliz